Estava pesado e eu sou, eu tô magrelo, mas vocês vão ver, eu já falei isso 73 vezes, vou falar pela vez de número 74 Números... São os ordinais ou cardinais? Números ordinais Isso, eu não sei quanto é 74 em número ordinal É... O que eu tava falando? Ah, sim, vocês vão ver Ano que vem eu vou ficar um puta de um gostoso Maromba, maromba não Eu vou ficar um puta de um gostoso E se eu for bem sucedido mesmo, vou ficar postando foto de cueca no Instagram, vou mesmo Vou movimentar esse Instagram Vou biscoitear Pronto, meta de 2022 é biscoitar no Instagram Tchau, tchau Tchau, tchau